A senhora sabe, Dona Galina, quem era mulher por quem Inácio foi apaixonado na corte? Ah, não sei o nome, mas com certeza uma mulher sem posses. Fora das relações que cultivamos, ou não teria abandonado Inácio, que aparentemente estava apaixonadíssimo por ela, o tonto. Ela deve ter arranjado a vida casando-se com alguém mais endinheirado, certamente mais endinheirado que Inácio, que tinha feito a tolice de romper com a família. Sim, mas a senhora não tem ideia de quem era? A sunsa da Olívia chegou a me dizer que era ela, que ela veio parar aqui em Santana por isso. Atrás do meu neto. A Olívia. É, mas... É verdade. O Leopoldo me garantiu que ela só disse isso para me provocar. E eu acredito. É um absurdo grande demais. Ah, imagina, o Inácio, por mais que tivesse perdido a razão, não se apaixonaria por essa menina que não tinha onde cair morta. Agora que foi desmascarada, ela pode ser despejada no cemitério dos escravos, pelo menos. Mas, Alice, tira essa ideia da cabeça. Inácio já esqueceu a tua mulher. Ou algum motivo especial para você estar se preocupando? Eu sempre ouvi falar nessa paixão desenfraiada do Inácio. Eu só gostaria de saber quem foi. O que está pensando, Alice? Eu tive alguns suspeitos, Dona Italina, mas... Mas eu queria ter mais certezas antes de acusar alguém. Quem? Bobagem minha. Coisa de mulher que morre de amores pelo marido e vê em todas as outras um inimigo impotencial. Bom, com licença, Dona Italina. O Otavinho está precisando de roupas e eu não quero que o Inácio me acuse de ser uma mãe desrejada. Com licença. Alice, por favor, feche a cortina. Eu quero descansar um pouco. Claro. Vamos descansar, velho. Vamos descansar. Marquês de Boa Ventura Marquês de Boa Ventura Ah, muito obrigado por ter atendido o meu pedido e vindo à minha casa. Confesso que fiquei bastante intrigado, Sr. Ventura. Pareceu-me um assunto muito urgente. E é, e é. O senhor, com sua influência, suas relações na corte, deve saber por que o meu título de barão ainda não saiu. É que o imperador é muito cauteloso. Sim, mas há tanto tempo eu venho pleiteando isso. Sei que posso confiar no senhor. Acho que o comendador Queiroz deve ter tramado alguma coisa. Pelo menos informado o imperador incorretamente. Só pode ter sido isso. Colocou-se contra mim. Só pode ter sido isso. Mas por que o senhor acha isso, Sr. Ventura? Porque eu tenho feito tudo o que está ao meu alcance para conseguir o título. Construí um hospital em Santana. Tratei muitíssimo bem o comendador quando esteve na minha fazenda representando o imperador. Fiz donativos. Alguma coisa deve estar atravancando a concessão. Só pode ser ele. Sei que posso confiar plenamente no senhor. Por isso peço que faça uma investigação para mim. É isso. Com muita cautela, Sr. Ventura, eu não quero me indispor com Queiroz. Claro, claro. Se o senhor soubesse o quanto esse título é importante para mim. Muitos almejam o baronato. Minha vida depende disso, Marquês. Minha felicidade pessoal. Não se trata apenas de posição social. Até mesmo minha vida afetiva. Posso imaginar a ansiedade de sua senhora em pertencer à aristocracia. É. Como disse antes, só serei totalmente feliz como barão. É um sonho que preciso realizar. Por isso, eu conto com seu apoio. Eu não vou deixar. 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 Fui.